Você sabe qual foi a primeira mulher a graduar-se em Física aqui no Brasil? E a primeira brasileira a concluir do plano? Hoje, no nosso canal, vamos conhecer 5 pioneiras da Física aqui no Brasil. Eu sou o Pedro. Eu sou a Ana Júlia. E esse é o canal Cientifique. A Ciência do Nosso Jeito. Bom, a primeira mulher que vão falar é Elisa Toto Pessoa. Mas... Quem é Elisa Toto Pessoa? Bom, Elisa Toto Pessoa foi uma Física Experimental que nasceu dia 17 de janeiro de 1921 e morreu dia 28 de dezembro de 2018. Ela estudou onde? Bom, ela estudou na faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, que hoje em dia é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tratou-se em Física em 1942, sendo a primeira mulher a se formar sem Física. Poxa, que bacana, hein? Mas os estudos dela, ela dedicou os estudos dela para o quê? Bom, ela dedicou os seus estudos na radioatividade com emissões nucleares e também com reações de próton e deu termos com núcleo de massa média. Bom, a Elisa, ela criou alguma coisa aqui no Brasil, ela participou no Centro de Pesquisa, o Instituto Pessoa. É claro, né? Em 1949, ela foi fundadora da CPPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Cínticas, sendo chefe da divisão de ambições nucleares, de 1949 até 1964. E também, junto com Deus Amato, publicou o primeiro artigo de pesquisa da instituição em 1905. Poxa, que legal, gente. Um grande legado aí. Não é mesmo? Sim. Bom, agora vamos falar um pouco da Soncha Auschwitz. Mas quem é essa? Bom, Soncha Auschwitz foi a primeira brasileira para concluir o seu doutorado. Ela se formou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em 1942. E em 1945, ela foi convidada para cursar o doutorado no Cambridge. Caraca! Cambridge lá na Inglaterra, só lembrando, né? Mas então, quando ela chegou lá em Cambridge, ela concentrou seus estudos na recém-formulada teoria da eletrodinâmica quântica. Aí, a tese dela de doutorado foi Promise on Electron and Electromagnetic Radiation. Bom, eu não sou muito experta em inglês, então eu esqueci desse jeito. Mas então, ela foi a primeira brasileira a entrar para a Cambridge Physical Society. Uma sociedade de Cambridge famosa. Mas só que, infelizmente, ela morreu aos 25 anos. Ela foi vítima de uma pneumonia. Nossa! Ela morreu em São Paulo, no ano de 1948. Na mesma São Paulo que ela nasceu. Que triste, né? Uma pena. Bom, Pedro, você já ouviu falar o nome Beatriz Alvarenda Alvarez no seu livro de Física? Confesso que eu não olho muito os autores do meu livro. Bom, que pena. Beatriz Alvarez foi professora e escutora de muitos livros didáticos de Física aqui no Brasil. Ela nasceu em Santa Maria de Itaveira, em Minas Gerais, em 1923. Ela passou a estudar, aos 17 anos de idade, para a Escola Livre de Engenharia em Belo Horizonte, que agora é a UFMG. Bom, ela estudou em Engenharia Civil e foi a única mulher na sua turma. Em 1940, ela foi a primeira professora de uma escola, que é a Escola Estadual Gominadou Muito Lopes. Ela foi a única professora nessas áreas mais exatas, já que a maioria das professoras mulheres usavam a aula de ginástica ou de culinária. Bom, em 1968, ela fundou o Departamento de Física no Instituto de Ciências Exatas em UFMG. Ela foi muito importante para esse departamento, que assinou demais com seus livros. E lá ela teve muito embasamento para fazer isso. E ela se aposentou-se em 1987. Puxa, que legal, hein? Uma engenheira no ramo da física. Bom, vamos falar agora da Amélia Império Hambúrgico. Você sabe quem foi Amélia Império Hambúrgico? Uma mulher em cima internacionais. Não, não tem nada que conheço. Ela foi uma professora, uma física professora, pesquisadora e uma grande divulgadora da ciência brasileira. Ela fez diversos trabalhos na área de física e divulgou e realizou inclusões pela epistemologia e história da ciência. Bom, ela foi graduada em Física em 1954, pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. Na época era a primeira faculdade, a gente acredita que várias físicas desse tempo se formaram lá. Também na Faculdade de Filosofia, a Universidade do Brasil, agora é a do Rio de Janeiro. Sim. O grande diferencial da Amélia foi que, em 1960, ela concluiu seu mestrado na Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos. Bom, e durante o mestrado, ela publicou, em professoria com Tyler Emory e John N. McCurry, um artigo científico para o primeiro número da Physical Review Letters, que saiu em 1958. O seu pós-autorato foi realizado na Universidade de Cambridge-Mellon e concluído em 1957. Bom, como era professora, ela ainda trabalhou no Instituto de Física da Universidade de São Paulo por mais de 40 anos. E foi, e além disso, ela também participou da criação da Sociedade Brasileira de Física, tendo ali atuado como membro do conselho e diretora em diversas ocasiões. Caraca! A Amélia, ela foi uma grande divulgadora da ciência aqui no Brasil, de verdade. Incrível, não é mesmo? Pois, muita coisa. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Neuza Mato. Você provavelmente deve conhecer a Neuza Mato. Conheço sim. Neuza Mato, ela nasceu dia 29 de agosto de 1926 e morreu 2 de maio de 2013. Ela foi a pioneira do Estúdio de Partículas aqui no Brasil. Bom, ela se formou na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e conseguiu a sua licenciatura em 1946. E logo de cara, já começou a dar aulas de Física no Colégio de Assunção e no Colégio de Implicação da Universidade do Brasil. Bom, em 1950, junto com a Elisa e a própria pessoa, ela publicou o primeiro artigo da CBPF. Que é sobre a desintergação de mesmos pesados positivos. Nos anais da Academia Brasileira de Ciência. Que apoiavam experimentalmente a teoria de invento a suar. De interações fracas. A Neuza também dedicou os seus estudos nos raios cósmicos de alta sinistra. Durante toda a sua carreira no CBPF. Que foi de 1950 a 1996. Ela também foi responsável pelo laboratório do CBPF. E pela colaboração do Brasil-Japão. Durante todo o tempo que ele teve aqui no Rio. E ela aposentou compulsoriamente em 1996. Com mais de 100 provados publicados. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado um pouco de saber sobre as primeiras da Física aqui no Brasil. E até a próxima. Se inscreva, deixa o like e tchau.